o medo de fechar em velho o rapado começou de ir para fazer a safadeza para cima do meu gol com e aí criou corre o boneco do cara em velho misericórdia toma mais um grasp para mim toma mais um grasp para mim toma um auto ataque para um monte de ser besta nossa o Kong está de Ignite velho jogou o Kong ele gastou duas potes já o Singedola tá gasta suas potes mesmo 3 anos tem que tomar cuidado não farmei o meu precisava farmar legal primeiro e 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 eu tomei e esperei a mana dele acabar bateu o gucho batido me o e ele se lascar velho aquele flash dele lá no começo e его demais cara e bom demais cara e e ele clarizinho lá foi do bonca velho cara e oi do bom de verdade mano o trabalho dando na torre né mano olha o dano na torre velho quase que eu levei a torre que você demolir aí em mano e o atacar isso é muito legal também velho tá isso é da hora e ver eu não recomendo para ninguém jogar mas isso é uma questão pessoal minha eu odeio todo mundo que tenta jogar dizer porque o pessoal é um bando de horroroso com todo respeito o pessoal não abusa o que tem que abusar do campeão e isso me deixa tiltado então quanto menos pessoas jogarem dizer eu sou uma pessoa mais feliz tá ligado e z cara é um dos campeões que você mais tem que ser corajoso no jogo velho e os cara é muito bunda mole mano eu fico louco com isso velho louco louco maluco a energia tinha caído dante novei tá difícil para o brasileiro hoje né mano menor caiu dante caiu a nick sem carregador aqui da luz vai piscar logo logo que eu tô sentindo o jogo é jogado mano é isso aqui que é próximo tá vendo que tá fazendo agora e ignora a torre e arma os minions mas ele não vai conseguir fazer o próximo então tá ótimo pra mim ótimo maravilhoso só matar meu dog de que eu tenho flash sem bush já vou tirar a runa dele já para ficar mais fácil para você fazer vou aplicar o slowzinho aí agora que a runa dele vai acabar só matar é assim que se joga assim e dólar é assim que se joga assim e dólar quer dar próximo para cima de mim mano vai rolar não vai rolar cara não vai rolar mesmo e você tá com você eu tenho medo não para ver eu tô aqui também é isso mano jeito certo de jogar dizer mano é jogar igual um louco indo para cima mesmo mano e eu vou ter que fazer uma botinha de um speed um speed uma botinha branca de move speed vem aqui vem eu te bater o grasp eu quero bater o grasp só vem cá tá perdendo mano em dog lembra que você não tá com muita mano ainda não velho e aí e o espirito legal grecia e o o jogo dele tá longe caraca será que ele tá maximizando o e velho ele deu um n minha ali com a perna velho eu muito dano e dele cara perdeu o mano aí meu querido Eu sou o seu pior pesadelo Vem cá, vem Ai Eu achei que eu tinha mate, ainda não tinha Vai ficar respeitando? Não vai querer mais dar proxy? Tá de porra, o jogo do jeito que tá, tá stomp Jungle Diff, Mid Diff Bot Even E eu tô aplicando gap Cara, esse emote do Kennen é muito gostosinho de usar Como é que ele tenta play do flash de novo Pra cima de mim? Mede ele clichar hein, velho Não sei do hukong é perigoso eu dar a cara aqui Mas só se vive uma vez né mano Tô sem demolir? Ah não, eu tinha ativado o demolir né Nossa, eu só vim pra bater o demolir Prolei legal Vambora Uff, maravilha Caraca, foi hard isso aqui hein rapaziada Tive que ter ali os reflexos mano Pra ele não Não, vou comprar esse mapa Já tenho minha Hydra Agora eu já curo forte Vez bota de armor Vou fazer bota branca esse jogo Pra correr atrás do cara Vocês tão falando sobre Jinx e Caitlyn É isso? A dificuldade das duas Eu acho que no geral Uma Jinx mais forte Que sabe jogar melhor Faz mais estrago mano Jinx eu acho muito roubado velho É facilmente um dos bonecos mais roubados do jogo Caitlyn também é forte Mas é mais sobre lane phase Tem que saber abusar mano Ô louco Você me humilhou hein cara Ainda peguei a assistência Se o Alistar só dá o W Ao invés do WQ Ele seria o Gault dos Gaults mano Caraca, tá difícil pro cinguedão hein mano Vou até conversar aqui com ele Tá hard hein careca Tô com vocês, tô com vocês Bota ele pra correr aí Enquanto vocês botam ele pra correr eu faço Tô 4 barra 0 Não sei o que você tá falando Ué Tô 4 barra 0 Esse cara apanhou tanto Que ficou louco velho Ai quase que a Civir matou mano Você é novo no League Ponto Medido novo Meu ícone é de 2015 né Eu sou medido novo Corre mais que eu né Porque é um single de Tadibota Mas é bom eu ir pegando meu Grasp Bem aos pouquinhos assim Gastou Wut Legal Bacana Espera o efeito do Quartacura passar A gente bate aquele quezão Tirar o Ard dele gostosinho Bem gostosinho Nossa o Kong é letalidade ainda mano O Kong Jungle de Ignite Tá fazendo letalidade Que cara bom Esses diamantes Estão perdidos mesmo Viu cara Fico de matar um cara Que tá 0 barra 4 né Preciso só de levar a torre dele Já tá ótimo Minha vez de dar Proxy agora né cara Ele fez isso algumas Agora é a minha vez O Kong tá lá pelo bote Vamos pegar essa torrita Maravilha Maracai você tá forte Tá velho Daí vai esse mid E errou Pode dar Proxy A vontade Aí meu mano Nossa Tem uma trovãozão Aqui rapaziada Se cair aqui Já sabe né F Se cair aqui Já sabe né F Tamo giga hein mano Tamo amassando 3k de gold na bag Fazer uma navore Vambora Já Levei minha vantagem Pro meu time né Tava top Vim mid Matei mid Botei o Django pra correr Pegamos a torre Daquele jeitão Seguedão nunca vai conseguir Levar essa torre Então tá ótimo Nada Akali é difícil mano Ah é Akali Akali tem a mecânica Akali tem a mecânica Akali é complicado O jogo de Akali Tem que ser jogado Tipo é forte É forte Mas não é Não é essa babinha Toda aí também não Fazer a mesma coisa Fica do Proxy lá Do Proxy cá E é play mid Tem que ser o mid Mora né Proxy lá Proxy cá Play mid Ai, velho, que merda, mano Nossa, o flash do Xin Zhao Coisinha fofa Flash da Kai'Sa Barreira da Kai'Sa Triple kill do cara, mano Aí não dá Preciso nem de gastar meu ult ainda, velho Não, o Xin Zhao tem gás e vira é sacanagem O Sylas lutou mal também Uh, legal Ficou melhor pra gente, né? Mas, pelo amor de Deus Começou a fazer armor Tá com bastante armor Fazer um espalhador rei já Espalhador rei desnutrido, o Kong tem 2 milhões de maestria de Kong, velho Meio ignite ali de alguém que me lascou, velho Sua torre foi destruída Sua torre foi destruída Tá de boa A gente ganhou a fight Acho que agora ele fechou o Relay, mano De Relay já fica muito chato jogar contra Rapaziada, tá fightando de novo Pra cima de mim, o Kongão Você quis meter o Fake Acima de mim, o Kongão Você quis meter o Fake E o Sing, ele tá lá, né? Proxy, Proxy Ignora tudo, ignora todos Proxy, Proxy E vambora Eu ia pegar aquele Red ali, mas Vou segurar essa Wave Ainda vou ter tempo de pegar o Red Fechou o Relay, de fato, viu? Ah, ela vai pegar meu Red? Muita gente topside, cara Não é bom Boa Enquanto o Singedon fica lá, né? No proxy dele, a gente leva umas correzinhas aqui de leves Porque não quer nada Dá mais uma cabeçadinha? Humilde Humilde, Singedon Tamo junto E aplicar a proxy pra cima do Poi Sabe de mim, mas eu não tenho medo O Ghost Eu tô meio Ignite também do camarada ali, viu? O Ghost TP, TP e Ignite É, gastaram algumas coisas em mim, né? O Singed tá lá ainda? Não, o Singedon deve tá vindo pra cá já Aqui eu morro Ah, o Singedon tá morto na real Nossa, eu me preocupando com o Singedon Eu trollei, hein? Morrendo de medo do Careca E o Careca já foi de base Tô ficando louco mesmo Tirei aqui em pouco tempo, hein, mano? Tá base, vou correr pra lá, mano Nossa, Catarina Tank é uma merda, Nick Meu Deus, mano Esse boneco é muito infeliz, velho Eu odeio, mano Nem falo o nome disso aí, não, velho Catarina Tank é uma bizarrice Não deveria existir, mano O boneco não morre Pula igual um cabrito E, mano Passa a lambida, filho Passa a lambida, filho Tá doido, mano Tá Ignite pra matar, né? Jungle é jungle, pô Fruta de objetivo, jungle, filho Mas gasta Ignite pra garantir Certo era conversar um barons, né? Tá suave Vou aproveitar que eu já levei o top Vou xingar pra rapaziada levar a mid ali E eu levo o bot Cara, que top gap sincero nesse game, não? O Kong de 2 milhões de maestria ali do time dos caras Também não tá fazendo valer muito, não Se sai, ela tá cheia da vida, hein, cara Olha o Conqueror dele, mano Correu Bom demais Pegar mais uma T2 Além da killzinha, né? E ainda tem o ult qualquer coisa, viu, cara? Vai estar rolando ali Eu como um bom Trindamere, velho Tô fazendo aqui meu papel Com quem não quer nada Briguem Podem brigar O Kong saiu correndo, filho O Kong não tá nem aí pra nada Mano, é 20 minutos de jogo E olha a situação da partida, velho Vou dar bem, vou correr lá Pro Baron Tô gigante, mano Gigantossauro Takura não é tão, tão, tão eficiente esse jogo, né? Mas Eu acho que esse item de penetração tá sendo o melhor que tá tendo ultimamente Então eu vou fazê-lo Só colar e fazer, rapaziada Pressão top, pressão bot O Kinsaw chegando aqui, filho Só não tem spells, né, mano? Fiquei pra correr, filho Ah, que desgraçado tem mana infinita, velho Tô indo, Vlad Tô indo Tô vindo puxar a bote, Vlad Vlad tá desesperado pra dar GG logo, mano O cara precisa sair Vem fechar Vem fechar a partida Legal GG Cara, que estompe, mano E se você gostou, já sabe Deixa seu gostei, se inscreve no canal E cola na roxinha de segunda a sexta A partir das dezenove Tamo junto E um salve especial pros membros que ajudam demais esse canal Pros bandindins Elifas Salles Maxwell Eder Christian Alex Bonetti Vitão Matheus Moreira Challenger Replays Wadlas Lima Iago Henrique On Tempo E Matheus Esmirelli Pros monges Ferraz e Luiz Valenciano E pros mágicos Henrique Rojas Ramon E Fernando Stork Obrigadão Cês me ajudam demais, pessoal E vira membro vocês também, seus bandindins Laphãs E Vitão E Vitão Obrigado.